Somos a Catedral, assessoria contábil e organizacional. Nascemos da necessidade em inovar a gestão dos negócios. Estamos no mercado para contribuir com as organizações na conformidade dos processos internos, fiscais, contábeis e gerenciais, com o objetivo de alavancar o resultado da sua empresa e da sua cooperativa. Gestão empresarial é um desafio constante. A inovação é fundamental, seja no âmbito tecnológico, gerencial ou pessoal, e permite com que a sua empresa possa estar sempre um passo à frente da concorrência. Nossa metodologia de trabalho é focada em processos gerenciais de controles internos, no qual procuramos alinhar esses controles com a real necessidade do seu negócio. Com planejamento estratégico adequado, podemos contribuir para o sucesso do seu negócio. A Catedral Contábil quer colaborar com os objetivos de valor da sua organização. Possibilitamos aos nossos clientes que cresçam de forma consistente e atinjam os melhores resultados no seu negócio. Faça parte da Catedral. A Catedral 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 A Catedral